Hoje, e foi sem intervalos, foram quase 13 horas, eu fui checar meu WhatsApp e tinha uma mensagem do pessoal do Corre, do Pó, na qual eu tive muitos problemas e gastei muito dinheiro e desandei e cometi o que eu cometi. Graças a vocês, a cada um de vocês, eu não tive vontade nenhuma de responder, eu só peguei e exclui a mensagem e vou continuar excluindo. É isso, porra. Boa noite. É isso, porra. Vocês moram aqui. Boa, vegano, tá no caminho, caralho. Tá no caminho, porra. Isso aí, mano, nunca mais mexer com essa porra de pó aí, velho. Pó mata a pessoa, tá ligado? Você pega a vida da pessoa. Moleque é inspiração mesmo, tá no caminho, caralho.